Boa noite pessoal, atendendo a mais um pedido de resgate, estamos aqui no bairro Raimoresca para resgatar essa mocinha aqui. É uma cachorrinha que ela está com sarna, apareceu aqui pelo bairro faz 15 dias mais ou menos. É um animalzinho que provavelmente é mais uma vítima do abandono. Agora ela será levada, vai receber todos os cuidados necessários e esperamos que em breve ela seja mais uma cachorrinha recuperada, castrada e pronta para ir para um lar. Então fiquem ligados em nossas redes sociais, acompanhem e colaborem para que possamos ajudar muitos outros animais que assim como ela precisam de ajuda. Olhem só a carinha dela. É mais um animalzinho que está aí, vítima do abandono e que precisa de um lar. Muito obrigada. 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 Obrigada.